Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Romina Celeste Nunes, um caso que aconteceu bem no início de 2019 lá na Espanha, e eu creio que poucos de vocês devem conhecê-lo. Mas antes de começarmos, eu tenho um recado rápido aqui pra vocês. E o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Toeb Contabilidade. A Toeb Contabilidade é uma empresa que já está no mercado há mais de 55 anos. Eles trabalham de maneira prática e simplificada, contabilizando o sucesso dos seus clientes. A Toeb Contabilidade atende em todo tipo de empresa, desde microempresas até empresas de grande porte e de qualquer parte do Brasil. Então se você possui uma empresa ou está pensando em abrir uma e gostaria de suporte, a Toeb Contabilidade pode te ajudar. Eu vou deixar o Instagram deles aqui no meu comentário fixado, e quem tiver interesse é só entrar em contato com eles. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Raul Dias era um engenheiro espanhol bem-sucedido e tinha 40 anos na época dos fatos. Ele era pai de duas filhas e solteiro, quando conheceu Romina Celeste Nunes, de 29 anos. Romina havia chegado à Espanha alguns anos antes, vindo de Nguembe, uma cidade perto de Assunção, a capital do Paraguai, sendo, portanto, uma imigrante. Romina trabalhou como garota de programa, primeiro em Madrid, onde morava sua tia, e depois em Lanzarote, onde conheceu Raul Dias. Ela deixou dois filhos no Paraguai, que passaram a ser criados pelos avós maternos. Ela sonhava em um dia, quando a sua situação financeira melhorasse, em levar os filhos para morar com ela na Espanha. Raul e Romina se conheceram em uma boate, e pouco tempo depois, eles deram início a um relacionamento. Em agosto de 2018, eles se casaram, e passaram a viver juntos na cidade de Costa Teguise, uma cidade costeira localizada na ilha de Lanzarote, que pertence à Espanha. Mesmo antes do casamento, Raul apresentou um comportamento abusivo e violento. Ele era conhecido pelo seu vício em entorpecentes, álcool e também por frequentar inúmeras boates. Poucos dias antes do casamento, Romina foi agredida por Raul, mas ela preferiu não fazer nenhuma denúncia, pois acreditou que isso poderia prejudicar o seu casamento, que já estava marcado. Depois do casamento, as coisas pioraram. Raul ficou ainda mais violento, e Romina foi parar várias vezes no hospital. Ela sempre dava uma desculpa para a equipe médica quando era questionada a respeito dos seus hematomas. Uma vez, inclusive, Romina foi para o hospital, mas antes mesmo de ser atendida, Raul apareceu no local e a levou embora à força. Romina compartilhava com amigos o medo que tinha de Raul, e também o medo de que, além de agredi-la, ele pudesse fazer com ela algo pior. Todos que eram próximos do casal sabiam que se as coisas continuassem desse jeito, não iriam acabar nada bem, e realmente não acabou. No começo do ano de 2019, Romina desapareceu misteriosamente. A família dela no Paraguai, que não havia recebido nenhuma notícia dela por vários dias, ficou preocupada e decidiu ligar para Raul, já que Romina não atendia o seu celular. No telefone, Raul agiu totalmente indiferente e apenas disse para a mãe de Romina que ela foi dar um passeio e logo voltaria para casa. Somente uma semana depois que Raul foi até as autoridades da Espanha e disse que a sua esposa estava desaparecida há algumas semanas. Ele alegou para os policiais que não relatou o desaparecimento dela antes, pois era comum que ela sumisse por conta própria quando eles discutiam, mas depois ela voltava. Já nas primeiras horas de buscas por Romina, a polícia começou a suspeitar de Raul. Alguma coisa na história dele não fazia sentido. Os policiais então decidiram ficar de olho no homem e grampearam o telefone dele. Em uma ligação, Raul contou a um parente como queimou partes do corpo da esposa em uma churrasqueira, cortou o restante e jogou em sacos de lixo. Depois disso, ele disse ter alugado um carro e dirigido até Los Ervideiros, um dos pontos favoritos de Romina na ilha, onde jogou as malas com os restos mortais dela no mar. Enquanto estava sendo vigiado pela polícia, Raul também procurou três advogados criminalistas em busca de conselho. Os advogados não puderam falar com as autoridades a respeito da conversa que tiveram com Raul por conta do sigilo profissional. No entanto, a polícia acredita que o teor dessa conversa seja referente a detalhes do crime que Raul cometeu. Os advogados afirmaram mais tarde para a polícia que aconselharam Raul a se entregar. Além dos advogados, a polícia disse que Raul entrou em contato com um amigo que era policial nacional da Espanha. Em conversa com esse amigo, Raul disse que ao chegar em sua casa, encontrou Romina já sem vida. Segundo ele, ao ver a esposa naquele estado, ficou com medo e decidiu se livrar do corpo pois sabia que as autoridades pensariam que foi ele quem cometeu o crime. Ele contou ao amigo como dividiu o corpo de Romina em partes e depois se desfez dele, de suas roupas e de todas as ferramentas usadas para cortá-lo. No meio do mês de janeiro, Raul Dias foi preso e acusado formalmente pelo crime contra Romina Nunes. Em uma perícia realizada na casa dele, a polícia encontrou vestígios de sangue em vários cômodos do imóvel e também em uma tesoura de jardinagem que foi apreendida pelas autoridades. Apesar de uma análise não ter sido realizada naquele momento, a polícia suspeitava que o sangue fosse de Romina. Isso indicava que ela havia sido vítima do crime na casa e pela quantidade dos vestígios de sangue que estavam no local, ela foi muito ferida. Isso indicava também que Raul estava mentindo. Ele disse para o amigo policial que encontrou a esposa já sem vida e depois se livrou do corpo dela o dividindo em pedaços. Segundo Raul, ele teria feito isso em um local específico da casa, no caso, a garagem do imóvel. No entanto, como eu acabei de mencionar, a polícia encontrou vestígios de sangue por toda a casa. Após a prisão de Raul, equipes de buscas foram montadas para tentar localizar os restos mortais de Romina que foram jogados no mar. Um cão farejador detectou o rastro da vítima alguns dias depois. O animal é um dos melhores nesse tipo de trabalho e já tinha trabalhado em outros casos famosos envolvendo crimes na Espanha. Enquanto as buscas eram realizadas, um homem que passeava pela praia Las Chucaras, na costa Tequice, encontrou algo estranho na areia que havia sido deixado pelas ondas do mar. O homem, sem saber o que era aquilo, chamou um salva-vidas na esperança de que o mesmo soubesse do que se tratava. O salva-vidas presumiu que aquilo fosse um pedaço de um golfinho já sem vida e o jogou em um contêiner de lixo. Contudo, quando o homem viu no noticiário as reportagens a respeito de Romina e as buscas por seus restos no mar, ele decidiu comunicar às autoridades sobre o que havia encontrado na praia. As autoridades recolheram o suposto pedaço de golfinho e o mandou para análise. Alguns dias depois, foi descoberto que o suposto golfinho, na verdade, era um pulmão humano. Com essa descoberta, as autoridades decidiram extrair o DNA do pulmão para comparar com o DNA dos resquícios de sangue encontrados por toda a casa de Raul e o resultado deu positivo. Isso indicava que o pulmão encontrado na areia da praia pertencia a Romina Nunes. No seu primeiro depoimento à polícia, Raul Dias se defendeu dizendo que ele não havia feito nenhum mal para Romina. Ele disse que eles apenas discutiram e depois ele decidiu sair de casa para esfriar a cabeça, ficando fora por algumas horas. Segundo ele, quando retornou para casa, encontrou Romina já sem vida. Ele disse que a mulher havia consumido muito entorpecentes e, provavelmente, a causa do seu óbito foi overdose. Ele, então, com medo, teria pensado em uma forma de se livrar do corpo, pois não queria correr o risco de ser acusado por um crime que não cometeu. E foi aí que ele teve a ideia de dividir o corpo em partes, depois queimá-lo e jogá-lo no mar. Questionado pelos policiais quais os motivos da suposta discussão que ele teve com Romina, Raul disse que era porque ela havia pedido dinheiro para ele para que ela pudesse trazer os filhos que estavam no Paraguai para a Espanha. Ele disse que não gostava dessa ideia e não queria os filhos da esposa por perto. Para a polícia, havia a possibilidade de Raul estar falando a verdade quando disse que não tirou a vida de Romina naquele dia. No entanto, Romina pode ter falecido em decorrência dos ferimentos que ela tinha resultantes das agressões que sofria por parte de Raul. A polícia acredita que Raul possa ter batido tanto na esposa que lhe causou ferimentos graves e, como ele não a deixou ir para o hospital para se tratar, esses ferimentos causaram o óbito dela. Os resquícios de sangue encontrados pela casa de Raul indicavam que Romina havia sido agredida em vários cômodos do imóvel. Em alguns cômodos, o sangue era mais recente, mostrando que a mulher sofreu inúmeras agressões em dias diferentes. O registro médico dela mostrava que ela esteve no hospital várias vezes em datas diferentes, mas as causas dos ferimentos nunca foram classificados como agressão, já que Romina sempre mentia. Raul passou alguns anos preso preventivamente, aguardando seu julgamento. Em janeiro de 2021, ele entrou com um recurso para sair da prisão, argumentando que estava preso há dois anos sem julgamento e que tinha de cuidar da mãe e da irmã doentes. No entanto, as autoridades constataram que já haviam pessoas cuidando da mãe e da irmã de Raul, que na época moravam em outra cidade. Para tentar convencer o juiz de que não havia risco de fuga, Raul falou de suas duas filhas, fruto de um relacionamento anterior. Ele disse que amava demais as filhas e jamais fugiria, pois não suportaria ficar longe delas. As meninas, pelo que se sabe, nunca o visitaram na prisão. De acordo com fontes, Raul não foi julgado na data prevista devido às táticas dos seus advogados de defesa, que fizeram de tudo para atrasar as investigações e, consequentemente, a finalização do inquérito policial. Além disso, outros fatores externos também atrasaram o processo criminal de Raul. Para começar, veio o problema de saúde global que assolou o mundo e vários setores da sociedade tiveram que parar. Depois, Raul começou a trocar os seus advogados, algo que atrasou mais ainda o processo. Quando a data do julgamento estava prestes a ser marcada, o novo advogado de Raul disse que um exame pericial ainda precisava ser realizado. Esse exame determinaria se uma tesoura de jardinagem seria capaz de cortar membros humanos. Para isso, foi necessário aguardar o parecer dos peritos que foram designados para tal tarefa. Somente após isso é que o caso poderia retornar ao tribunal de primeira instância. Demorou quase um mês para que essa perícia fosse realizada e anexada ao processo. Depois disso, os advogados de Raul deram um jeito de atrasar o processo novamente. Segundo a lei espanhola, o tempo máximo para alguém acusado de um crime ficar em prisão preventiva, ou seja, sem ser julgado, é de apenas dois anos. Quando esse prazo expira, ele pode ser excepcionalmente prorrogado em até quatro anos, mas esse é o limite. Com isso, depois de quatro anos em prisão preventiva sem julgamento, Raul teve que ser solto, como determina as leis locais. A libertação que ocorreu em janeiro de 2023 indignou a sociedade e provocou um jogo de empurra-empurra entre as instituições, sem que nenhuma delas assumisse qualquer responsabilidade. O Superior Tribunal de Justiça das Ilhas Canárias divulgou uma carta considerando excessivo que o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Las Palmas demorasse mais de dois anos para preparar e enviar ao tribunal um laudo pericial sobre uma tesoura que havia sido apreendida na casa do suspeito. Esse laudo havia ficado pronto em quase um mês. No entanto, quando os peritos passaram o laudo adiante para que ele fosse enviado ao tribunal, os documentos ficaram travados por mais de dois anos e isso contribuiu para que Raul fosse libertado da prisão. Após ter sido libertado da prisão, Raul teve que cumprir uma série de exigências das autoridades. Ele deveria comparecer ao tribunal todas as segundas-feiras, teria que ter um endereço fixo na Espanha e não poderia, em hipóteses alguma, sair do país. Emília Zabalos, a advogada da família de Romina, entrou com uma ação pedindo para que Raul tivesse que comparecer ao tribunal todos os dias. Ela fez isso para que o controle sobre ele fosse maximizado e o risco de fuga fosse diminuído. No entanto, as autoridades judiciais disseram que a apresentação de Raul perante a corte uma vez por semana era o suficiente. Durante o tempo em que Raul esteve preso preventivamente, a advogada da família de Romina fez todo o possível para evitar que ele cumprisse os quatro anos de prisão preventiva, pois sabia que, se isso acontecesse, Raul seria libertado da prisão. Em duas ocasiões, a advogada chegou a concordar com a defesa de Raul para que eles chegassem a um acordo de conformidade. Ou seja, um acordo em que a pena de Raul seria reduzida em troca de não chegar ao ponto em que o homem fosse libertado por cumprir o limite máximo da prisão preventiva. Contudo, qualquer acordo entre advogados da vítima e do acusado precisa ter a aprovação do Ministério Público. E, nesse caso, o Ministério Público não deu sinal verde para que o acordo prosseguisse e nem sequer se pronunciou a respeito. Os advogados de ambas as partes, inclusive, entraram em contato com o Ministério Público, mas não obtiveram nenhuma resposta. Emília Zabalos, a advogada que representa a família de Romina, disse que havia negociações com os advogados de defesa de Raul desde outubro de 2022 para chegar a um acordo. Esse acordo evitaria um julgamento, daria a Raul Dias uma pena reduzida e a mãe e os filhos de Romina receberiam uma indenização. O julgamento de Raul Dias começou no dia 2 de janeiro de 2023, na cidade da Justiça, na capital da Gran Canária. No tribunal, Raul surpreendeu a todos. Ele mudou a sua versão inicial dos fatos e resolveu confessar o crime. Raul também reconheceu todas as agressões que causou contra Romina e disse que era o responsável por todo o mal causado a ela. Ele admitiu que tirou a vida dela e disse que fez isso porque ela era inferior a ele. Ele deu detalhes de como dividiu o corpo da vítima em partes e depois se desfez dele na costa da cidade. Raul também disse que havia depositado um adiantamento da indenização para a família da vítima. Ainda no julgamento, a acusação afirmou que Romina vivia uma relação de extrema vulnerabilidade e dependência. Esse seria o motivo pelo qual ela não denunciava o marido. Raul teria enganado Romina, dizendo que gostava dela e que queria tirá-la da vida de garota de programa. Ele teria prometido um monte de coisas para a mulher, dentre elas, que ela não precisaria mais trabalhar e que poderia trazer os filhos dela do Paraguai para morar com eles na Espanha. Contudo, após o casamento, Raul, que já havia demonstrado um comportamento violento, ficou ainda pior. Além da violência física, o homem também fazia toda uma violência psicológica com a esposa, demonstrando um grande desprezo por ela. Toda essa situação de violência fez um grande estrago na mente de Romina, que, segundo amigos da mesma, estava muito deprimida. Longe da família e sem ter alguém próximo em quem podia se apoiar, Romina foi ficando cada vez mais dependente de Raul, ao ponto que ele fazia o que queria com ela, algo que acabou resultando em um crime brutal. As investigações concluíram que, no dia 1º de janeiro, em horário indeterminado, Raul tirou a vida de Romina, provavelmente a sufocando após tê-la agredido. Depois disso, ele repartiu o corpo dela em várias partes e queimou essas partes em sua churrasqueira no quintal, aos fundos de sua casa. Raul disse no tribunal que seguiu instruções que encontrou em um blog de como se livrar de um corpo. Ainda, de acordo com Raul, a churrasqueira ficou em chamas por três dias seguidos. Em dado momento, as chamas chegaram a vários metros de altura, já que a gordura humana é um combustível muito poderoso. Só uma curiosidade aqui, pessoal. Durante as minhas pesquisas sobre a questão da gordura humana ser um combustível poderoso, eu encontrei essa notícia aqui, ó. Um médico dos Estados Unidos, especialista em lipospiração, utilizava a gordura extraída dos seus clientes para fazer biocombustível para os seus carros. É, vivendo e aprendendo, hein, galera? Olha, eu sei que não tem nada a ver com o caso, mas eu achei interessante pra colocar aqui. Bom, voltando ao caso, os vizinhos que viram as chamas ficaram assustados e chamaram os bombeiros. Quando os bombeiros chegaram na casa, Raul os atendeu e disse que estava queimando alguns livros velhos e pediu desculpas. Os bombeiros, então, constataram que não se tratava de nenhum incêndio e apenas pegaram alguns dados de Raul para registro e foram embora sem verificar a área em que o fogo estava. No dia 3 de janeiro, Raul alugou um carro com o qual percorreu mais de mil quilômetros em dois dias. Ele procurou por locais para descartar os membros e a cabeça da mulher. Ele disse que amarrou as pernas numa grade e as jogou num rio, mas o especialista da Guarda Civil da Espanha não encontraram nenhuma parte do corpo de Romina nesse rio mencionado por Raul. Ao fim do julgamento de Raul Dias, o júri o considerou culpado de todas as acusações. Ele foi condenado a um total de 15 anos e 9 meses de prisão. De acordo com fontes, ele deveria ter pego mais de 20 anos, mas a sua pena foi reduzida devido a ele ter confessado o crime e também ter pago uma indenização de 300 mil euros à família da vítima. Atualmente, Raul Dias se encontra encarcerado em uma prisão da Espanha e as outras partes do corpo de Romina jamais foram encontradas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.